Já se ouve Em todo lugar o que Deus tem feito por nós Os milagres e as grandes maravilhas Uma glória maior, graça maior Um nível maior de um são Mas o que Deus ainda vai fazer Será extraordinário Extraordinário Já se ouve Em todo lugar o que Deus tem feito por nós Os milagres e as grandes maravilhas Uma glória maior, graça maior Um nível maior de um são Mas o que Deus ainda vai fazer Será extraordinário 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 Nós vamos Está feito, está pronto Já é meu Já é nosso Deus falou Será grande Eu recebo Tomo posse Está feito Está pronto Já é meu Já é nosso Deus falou Será grande Eu recebo Tomo posse Está feito Está pronto Já é meu Já é nosso Já é nosso Deus falou Será grande Eu recebo Oh Está feito Está pronto Já é meu Já é nosso Deus falou Será grande Eu recebo Eu recebo Do extraordinário 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 Deus vai fazer Extraordinário Deus vai fazer O extraordinário Deus vai fazer E já começou E já começou Deus vai fazer E já começou E já começou E já começou